Olá pessoal, leitores e seguidores do Quaronavê, pessoal que acompanha a gente aqui no canal e também nas mídias sociais. Esse vídeo aqui é um complemento, um vídeo rápido e é um complemento do vídeo anterior que a gente falou sobre como endireitar as fontes no CorelDRAW. E a gente já vai direto aqui para o Corel, já para o tema e dessa vez a gente vai estar falando de como você limpar as transformações aplicadas a um objeto no CorelDRAW, ou a um ou a mais de um objeto também, para remover ou limpar todas as transformações aplicadas a um objeto, selecione o objeto, clique em objeto, menu objeto no caso, limpar transformações, você pode desfazer o comando limpar transformações, clicando também em editar, menu editar, desfazer, limpar transformações, menu editar aqui, no caso o CTRL Z também resolve. Você pode aplicar uma transformação, aliás, depois de aplicar as transformações, você pode fazer as mudanças, como girar, redimensionar ou inclinar objetos no CorelDRAW e isso pode ser desfeito para um ou mais elementos ao mesmo tempo ou não na página, ao mesmo tempo ou não na página. Para isso é preciso selecionar os objetos, claro, senão não tem como faxina geral nas transformações, vamos aqui. Aqui eu tenho o objeto original, vou até trocar a cor dele aqui, esse é o original e os demais eu já fiz as transformações. Esse aqui eu girei e inclinei, usando o ALT e o CTRL ao mesmo tempo. Eu fiz aqui a transformação, um tipo de transformação, inclinar e girar ao mesmo tempo. Aqui eu só inclinei, apenas aqui e aqui, apenas fiz a transformação de inclinação aqui. Aqui a gente fez transformação de tamanho e também de giro a partir do centro do objeto. Aqui apenas tamanho, apenas apertamos o objeto, apenas deixamos o objeto menor. A mesma coisa aqui, apenas diminuímos o objeto e aqui nós flipamos o objeto e também diminuímos o objeto e viramos ele ao contrário, a metade dele. Então essas transformações, você pode tirar apenas de um, vindo em objeto e aqui em limpar transformação. O objeto vai voltar ao seu tamanho original. Vou colocar um em cima do outro para você ver, um em cima do outro, do mesmo tamanho. E se você pegar todos ao mesmo tempo, você já fez várias transformações nos seus objetos, você quer limpar todos ao mesmo tempo. Eu já botei um atalho aqui para o meu, que eu já faço isso mais rápido que ir lá e ainda clicar no menu. Dá para colocar um atalho e também colocar um atalho de teclado, né? Para poder utilizar nesse sistema. Ctrl Z retorna todo mundo, né? A janela de encaixe transformação aqui, a gente tem os detalhes aqui do que é alterado na transformação. A gente pode alterar aqui a posição do objeto, né? O tamanho do objeto, a inclinação, o giro do objeto e aqui também a gente pode espelhar o objeto a partir do centro ou de qualquer outro objeto, além de copiar, fazer cópia. A mesma coisa com redimensionar a partir de um desses pontos e aqui a inclinação, ok? Então vamos fazer um aqui, por exemplo, esse aqui. Vou girar ao mesmo tempo, aqui, um pouco mais aqui, deixa eu ver. Ah, eu tenho que selecionar apenas um aqui. Ok, apenas um objeto. E aqui eu vou fazer uma cópia de 10, por exemplo, e vou aplicar. Ele faz exatamente isso aí. E se eu tirar agora a transformação de todos eles, ó, note que todos vão sair daquela transformação que a gente fez, todos vão ficar com o tamanho do objeto original. Funciona a mesma coisa aqui pro flip, ok? Ó, se eu der o flip assim, ó, ou se eu der o flip assim, ó, ok? Também é a mesma coisa, né? E também tem como fazer, é, mudando a posição aqui, ó, Y aqui, ok? Vou fazer aqui de 3, por exemplo, vou tirar apenas um lado aqui, e ele pode fazer isso aqui, ó, já aumentando o tamanho do objeto, ó. Tem várias formas de trabalhar, né? Tava em 100%, vou colocar em 105 aqui, por 105 também, ó, 105 por 105 e vou aplicar, ó. E aí ele vai aumentar gradativamente. E se eu tirar de novo a transformação, lembra que eu tô com o meu atalho aqui, mas é em no objeto, tá? Limpar transformações. Ele vai todos pro mesmo tamanho aqui, ó, todos pro mesmo tamanho do anterior, ou seja, sem transformação nenhuma, né, pessoal? Aqui, ó, desligando esse, ligando esse, ele faz de outra forma, né? E aqui, por exemplo, eu vou aumentar pra 120 agora, ó, isso aí serve às vezes quando você quer fazer um design legal, isso ajuda bastante. Mesma coisa no tamanho aqui também, eu vou deixar com 3 e aumentar aqui um pouco, e vou deixar na proporção e vou aplicar. Ó, todos aqui, ó, deixa eu tirar aqui, que eu acho que eu tô com mais, aí, só com um objeto. Vou criar uma cópia e vou aumentar aqui um pouquinho. Aqui, posição, ok, aqui, que legal. Muito show, né, pessoal? E você pode escolher também ele, ele, a posição aqui, ó, a partir de que ponto que você quer que seja feito o, o, essa cópia do objeto, né? Acho que aqui eu tenho que mover aqui, aí. E aí vai acontecer isso, ó, ok? Depois que a gente treina bastante, fica fera nesse sistema aqui. Então, tem várias formas de você fazer as transformações aqui, ó, e essas transformações, quando você remove, sai todas as transformações do objeto, mas ele continua sendo o mesmo retângulo. Isso é que é importante, vou aqui de novo em objetos, limpar a transformação, e eu tenho aqui, ó, 3 agora, porque ele fez a cópia de 3 que eu pedi ali. Então, tem todos esses macetes aí que você pode estar utilizando na transformação do objeto, e tem esse detalhe que você pode estar limpando todos ao mesmo tempo. Eu já tô com um atalho aqui, ó, limpando todos ao mesmo tempo, quando eu colocar em C e E, você vai ver que estão todos com o mesmo tamanho, ok, pessoal? Espero que ajude, o videozinho rápido, mas pra complementar o vídeo anterior, porque tem gente, às vezes, que fica dando Ctrl Z várias vezes pra tirar transformações dos objetos, e, às vezes, não precisa você ficar dando Ctrl Z depois de ter feito várias transformações nesse mesmo objeto, né? Você pode estar inclinando e girando ele ao mesmo tempo, e aí, depois, quando você seleciona e dá um clique, ele volta de novo pro mesmo estado atual, permanecendo o objeto retangular, né? O objeto retângulo ou o círculo, o que for, dos padrões do CorelDRAW, ok, pessoal? Um grande abraço a todos, não esqueça o like, joinha, tá? E aquele comentário maroto, se você gostou do vídeo, como limpar as transformações do CorelDRAW. Eu coloquei um atalho pro meu, inclusive o Cláudio também, a gente tava outro dia conversando, colocamos aqui um atalho pro nosso, pra facilitar, a gente dá só um clique aqui e resolve, e o Ctrl Z resolve a questão de retornar de novo pras transformações, ok, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo do Corel, na veia, pessoal! Tchau, tchau!